Meu perfume ainda está no ar Memórias do teu beijo, do teu olhar Eu bebo pra esquecer, mas não consigo Teu amor foi a ilusão que eu persigo Eu canto essa dor no fundo do meu corpo Meu nome na bebida, traição é meu sopro O amor que eu pensava ser verdadeiro Era só um engano, um jogo mistério As promessas eram doces como o vinho Mas foram só mentiras, só um caminho Na madrugada a solidão embarca Teu abraço era falso, tua voz era cagar Eu canto essa dor no fundo do meu corpo Teu nome na bebida, traição é meu sopro O amor que eu pensava ser verdadeiro Era só um engano, um jogo mistério Agora vejo a verdade em cada verso O amor se perdeu, só ficou o universo Cada nota dessa música é um lamento Cada nota dessa música é um lamento Que eu não sabia Agora só resta a tristeza e a melancolia As progressas eram doces como o vinho Mas foram só mentiras, só um caminho Na madrugada a solidão é amarga Na madrugada a solidão é amarga Teu abraço era falso, tua voz era cagar Eu canto essa dor no fundo do meu corpo Teu nome na bebida, traição é meu sopro O amor que eu pensava ser verdadeiro Era só um engano, um jogo mistério Eu canto essa dor no fundo do meu corpo Agora, agora eu vejo a verdade em cada verso O amor se perdeu, só ficou o universo Cada nota dessa música é um lamento Que eu abraço era falso Tua voz era cagar Eu canto essa dor no fundo do meu corpo Teu nome na bebida, traição é meu sopro O amor que eu pensava ser verdadeiro Era só um engano, um jogo mistério Eu canto essa dor no fundo do meu corpo Teu nome na bebida, traição é meu sopro O amor que eu pensava ser verdadeiro Era só um engano, um jogo mistério Eu canto essa dor no fundo do meu corpo Teu nome na bebida, traição é meu sopro O amor que é mentira que eu não sabia Agora só resta um tormento, um mistério